Vou colocar de volta aí se eu esquecer. Então vamos lá, o vídeo é do canal Descomplica, tá? Revolução Verde. Galera que tá estudando pro vestibular. Galera que tá estudando pro vestibular, exatamente. Isso é um assunto, tipo, é vestibular, hein? É, então, eu não sei exatamente se os caras... Eu acho que isso deve rolar em vestibular pra caralho, porque esse é um canal que me parece ser um canal mais de cursinho, de aulas curtas, assim e tal, pra galera que tá estudando pra universidade mesmo. A palavra revolução sugere um ato de transformação radical, de mudança significativa nas formas de organização de alguma estrutura prévia. De fato, a Revolução Verde significou uma ruptura nos meios de produção do campo. A Revolução Verde pode ser entendida enquanto um momento na história em que um conjunto de novas tecnologias impõe novas intencionalidades, levando à mecanização e modernização agrícola. Isso quer dizer que se antes tínhamos um cenário do campo mais tradicional, agora temos a chegada de um grande investimento de capital que altera as estruturas produtivas e as relações de trabalho da forma que se davam até então. Ela começa a acontecer a partir dos anos 50, em países mais desenvolvidos, mas se alastra nos países subdesenvolvidos a partir dos anos 60. Claro que com essa... Uma coisa só rapidinho histórica, o que aconteceu no Brasil nos anos 60 mesmo? Ah... Ditadura militar, né? Nossa, verdade. Que coisa... Que coincidência, né? Hum... Curioso. Interessante. As tecnologias e investimentos vão chegando gradativamente no setor agrário dos países ao redor do mundo. Os fatores responsáveis por trazer esses novos insumos e modificações, no geral, são externos a quem de fato produzia no campo, significando a introdução do grande capital empresarial em espaços onde até então ele não estava presente. Isso é o mais fundamental aqui, né? A gente está falando de capital. Bom, devemos destacar o aumento dos insumos agrícolas, o maquinário e a biotecnologia. Insumos são todas as tecnologias empregadas na produção, como sementes resistentes, fertilizantes, produtos químicos para as características do solo, entre outros. O maquinário significa introduzir tratores, grandes máquinas de colheita e plantio, sistemas de irrigação automático em larga escala. Enquanto... A colheitadeira vale mais que a Ferrari. O do a biotecnologia é uma área... Passa veneno de avião. Passa veneno de avião. Ah, o aviãozinho do chat. Isso. E os transgênicos, né? A ciência, que isso tudo... Qual que é a ruptura mesmo? A tecnologia? Sim. Quer ver? A ruptura não é a tecnologia por meio dessa ideia de inovação mesmo direta, tá ligado? Então tem uma questão aí de uma tecnologia, mas está tudo ligado à modernização. E de capital. E capital. Capital financeiro sendo aplicado para virar investimento no campo. É, é isso. Tipo, faria limão o campo. Faria limão o campo. Isso. O desenvolvimento de ser... A gente vai entrar mais nos pormenores aqui. É, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais. Eles modificados em laboratório, como as sementes geneticamente alteradas, os transgênicos, para aprimorar técnicas e garantir o cultivo em grandes quantidades e regiões onde até então eles não seriam possíveis. Uma grande... Só para... Eu não sei se... A motivação que ficou em expansão dessas pesquisas e práticas foi o aumento da população, uma vez que o conhecimento tecnológico seria e foi capaz de aumentar a quantidade de alimentos produzidos. Mas será que essa história acaba com o fim da fome? Dá tudo certo? Bom... A gente já sabe que a resposta é não. Ela vai chegar mais para frente, mas um ponto aqui só para a gente fechar esse lado é que nada disso acontece de uma vez do dia para a noite. É um processo, mas é um processo que é rápido e catalisado pela ditadura militar, catalisado pelo governo militar, que vai impulsionar esse tipo de proposta no campo, porque isso faz coro à ideia de modernização de um Brasil que precisa crescer, especialmente no período de ditadura militar. Então, a noção de desenvolvimento, por exemplo, que os militares vão trazer para a política econômica do Brasil vai ser muito apegada a essa modernização do campo que não põe comida na mesa do brasileiro. Não. Mas sim gera produtos, ou enfim, acumula produtos para que sejam vendidos para fora, para se transformar em outras coisas. E também o uso massivo de veneno, o uso massivo de agrotóxico no geral, uso, por exemplo, monocultura, tudo isso vai ser importante. E é lógico que a gente tem uma mudança, e essa mudança é clara, porque não é sempre que a gente estava fazendo monocultura, não é sempre, por exemplo, que regiões do Centro-Oeste foram cultivadas. A gente sabe que muito do desenvolvimento tecnológico para fazer com que a região do Centro-Oeste pudesse ser uma região de plantio é algo que também começa ali mais ou menos nessa década, muito impulsionado também pelo governo militar. Todo o processo que está junto com isso é também um processo, digamos assim, desencadeado por essa Revolução Verde. E um outro ponto que ela não menciona aqui do termo Revolução. Revolução, gente, quando a gente fala, pensando nos governos lá de fora, ela falou no 50. Ano 50 acabou de acontecer, um ano atrás, pensando em 1950, um ano antes, aconteceu uma grande Revolução. Revolução Chinesa? A Revolução Chinesa. Então, assim, todo o período da Revolução Chinesa e o que se transformou, a própria terminologia, a própria ideia do uso de Revolução, não só com a chinesa, mas a Revolução Soviética, por exemplo, todo o processo de Revolução da primeira metade. Revolução Cubana é um pouquinho mais pra frente, 59, mas ainda assim. Mas está na faixa ali, né? Está na faixa pra gente que está aqui no Brasil. Pra gente que chega nos anos 60, essa Revolução Verde, a ideia já é posterior, inclusive, à Revolução Cubana, a Revolução Sandinista ainda não. No caso da Revolução Chinesa, tem uma questão de reforma agraria envolvida? Pra caralho, pra caralho. Porque é aquela coisa, a galera não tinha terra e agora tem que ter terra, porque o próprio Estado vai fazer essa divisão acontecer de forma com que todo mundo tenha, pelo menos, um espacinho pra poder plantar. Exatamente, pra garantir que essa produção não caia na mão de grandes produtores que monopolizam e ficam com tudo pra eles. É, e que especulam. E que especulam. E transformam todo o mercado de plantação em mercado de soja. Tipo, não, mano. Caralho. Sim, sim, sim. Tá ligado? Só que, lógico, né? Tudo isso tem toda uma questão de política internacional envolvida, que não é isso que a gente vai se ater. É bem complexo. Mas essas revoluções, o nome é importante. Revolução tem, nessa primeira metade do século XX, um caráter quase que comunista. A palavra revolução, você quer dizer? É. A palavra revolução, ela carrega isso. Ela vai se colocando, do ponto de vista histórico, os movimentos que são mais conectados. Quase, os movimentos, assim, quando eu falo quase ou semi-conectados, mas desde os que não estão muito na esquerda, até os que são extremamente de esquerda. Mas essa perspectiva de revolução, ela flerta muito com a esquerda, com comunistas, socialistas, enfim. E isso faz com que esse termo seja um termo que, de certa forma, seja apropriado na discussão da esquerda. Isso na cabeça de quem é de direita. Então, a ideia de uma revolução verde é, não, vamos trazer de volta pra nossa pauta esse termo. Esse termo não pode ser um termo usado pela esquerda, porque ele é um termo que agrega valor perante a comunidade. Sim. As pessoas observam e ouvem esse termo revolução como um termo que agrega valor, como um termo empoderado. Então, já que o termo é bom e a gente precisa dele, vamos transformar isso, vamos usar o mesmo termo e vamos só ressignificar. Sim. De uma forma que pareça uma revolução. E eu acho que a cor, nesse caso, é importante. Ah, sim, pra caralho. Porque essas outras revoluções eram vermelhas, né? Exatamente, exatamente. Então, quando ele coloca uma... Quando existe essa outra cor associada a essa revolução, né? Você dá uma outra cara pra isso. Isso. Como se fosse ecológico de alguma forma também, não sei. Talvez não naquela época. Ah, não, mas tem a ideia do verde ali, do campo. Sim. Do bucólico, tá ligado? Isso tem pra caralho. Sim. Então, é isso, né? A escolha de outro nome, de uma outra cor, eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Com a questão do campo. E o uso do termo revolução vem numa ideia de re... Não é reapropriação que se fala, mas... Eu acho que é... Uma ressignificação desse termo. É, é tipo uma apropriação cultural. Tipo uma apropriação, é. Tipo uma apropriação. Quando você pega uma palavra, nesse caso, né? Uma palavra que é de um outro campo e você rouba ela pra enfraquecer o significado que ela tem nesse outro campo. Então, quando... Porque esse outro campo é seu inimigo ideológico. É, porque a Revolução Verde é um movimento capitalista. Capitalista, é esse o ponto. É esse o ponto. É um movimento capitalista pra fazer do campo um negócio. Exatamente. Pra fazer com que o capital e o lucro e a mais-valia entre no campo, que era um lugar onde... Tipo, o capitalismo talvez chegue um pouco mais forte primeiro na indústria pra depois, de fato, chegar no campo. Ah, até pelos parâmetros da Revolução Industrial, né? É. Quando a gente tava estudando aqui, eu pensei muito nisso, que tem um paralelo muito forte que a gente consegue fazer entre a Revolução Verde e a Revolução Industrial. Sim, sim. Né? Porque se antes de uma Revolução Industrial, você tinha lá um sapateiro com a sua lojinha de sapato... Sem romantização, mas mais ou menos assim. Por exemplo, lá o sapateiro que passa as suas técnicas de fazer sapato de geração em geração. Ele faz todas as peças à mão. Ele consegue fazer um produto do começo até o fim, né? Desde a hora que ele vai cortar o couro pra ajustar no pé certo o tamanho da pessoa. Ele vai costurar a mão e passar o lustre no sapato e tal. Ele consegue fazer aquele produto inteiro. Mas na Revolução... Quando chega a Revolução Industrial que você vai fazer uma máquina de fazer sapato, você já não tem mais uma pessoa que sabe fazer sapato. Porque é uma pessoa que só passa cadarço. É. A outra que só encaixa a sola. É. E a outra que só engaixa. Linha de produção, né? É, você perde o conhecimento da produção daquele produto. E, por outro lado, você tem uma máquina grande, uma indústria, um galpão ali que tem várias máquinas que pertencem a uma pessoa só que detém a propriedade daquela máquina. Que é o que a gente fala, a propriedade do meio de produção, né? Levando isso para o campo, você tinha antes, talvez, uma tradição de pessoas que cuidam dessa terra. No caso da minha família, por exemplo, a minha avó teve mais de 20 filhos. Porque para trabalhar na roça, você precisa ter mão de obra. Né? Então, tipo, você precisa ter muitos filhos para que eles todos trabalhem juntos dentro do campo. Né? Mas quando você vai industrializar o campo... O número de pessoas vai diminuir drasticamente. Vai diminuindo. E esse conhecimento de produção da terra também vai se diluindo para virar uma coisa técnica e científica. É, e tipo... E aquela coisa assim, né? Técnico e científico, a coisa sempre foi. É só uma roupagem diferente para uma coisa que a geração já sabe. Lembra quando a gente fez o vídeo do Alok da tecnologia? Tecnologia. Tipo, lógico que os povos que plantam há muito tempo têm uma noção de tecnologia. Sim. Tipo, é uma forma técnica de lidar com o solo. Muito técnica. Extremamente técnica. Saber quando você tem que plantar, quando você tem que colher, o que você tem que colocar, como adubar. É uma técnica. É muita técnica que está envolvida nisso. Por exemplo, de novo falando das nossas famílias. As duas famílias plantam. E tem uma série de técnicas de plantio. Sim. De roça. De tipo, não, você não pode misturar isso com isso. Você não pode fazer assim, assado, assado. Essas formas de olhar para a terra, elas morrem com o agronegócio. Elas são completamente destruídas e obsoletas. Sim. Porque agora até desde... A gente pode estar falando de pecuária, a gente pode estar falando de agricultura. Em cada um dos campos, você vai ter setores especializados em várias partes do processo, como você mesma falou, e que vão ser muito tecnicistas. É. Não de um ponto necessário para a sociedade. Ninguém precisa disso. A gente já sabe plantar. A tradição já existe. Só que, para plantar mais, para vender mais, para crescer mais, para desenvolver mais, você vai ter que trabalhar com monocultura, você vai ter que fazer coisas com a terra, que a terra não permite. E esse mais é só por acumulação, no fim das contas. Só por acumulação. Na maior parte das vezes. Até existe esse argumento muito bonito de que nossa, a Revolução Verde, ela é necessária, porque agora tem muita gente no mundo, a gente precisa produzir comida para todas essas pessoas. Exato, exato. Né? Porque é muita gente para comer. Então, agora a Revolução Verde Pai foi de fato alimentar toda a população. Entenderam de onde vem a ideia de que o agro alimenta a população, gente? É. Vocês entenderam de onde ela vem? Daqui. Mais ou menos, mais ou menos ali da data? Sim. A gente está nesse discurso de enrolação desde os anos 60. Sim. Tá ligado? É uma apropriação dos conhecimentos das gerações que já estavam ali. Exatamente, exatamente. Sim, acaba sendo. Mas além disso, tem essa questão da otimização. É. E modernização, né? É. Essa modernização, ela... Eu estou lendo muito o Byung-Chul Han ultimamente. Vai lá, vai lá. Os Aparecimentos dos Rituais. Livro muito legal. E ele faz muitas críticas ao capitalismo. E uma delas é que o capitalismo é uma cultura de otimização. Tudo que é bom tem que ser melhor para produzir mais em menos tempo e com mais eficiência. É essa a busca da ciência e da técnica dentro do campo da Revolução Verde, né? É diferente de você produzir as coisas de acordo com uma tradição desenvolvida por gerações e gerações. Exatamente. É muito diferente. Porque a prioridade é outra. a prioridade é acumular mais capital em menos tempo, com menos esforço, com menos mão de obra. E maximizar o lucro ao máximo possível. E maximizar o lucro. É essa a questão da otimização que vem com a tecnologia do passar veneno de avião. Exato. Por que passar veneno de avião? Porque quando já está 300 pessoas para passar veneno, é óbvio que elas vão ficar doentes e você vai ter que pagar a indenização para todas elas. Pois é. Pois é. E tem um outro ponto até para a gente se complementar nisso. O fato da monocultura também é importante. Porque para que você você vai passar veneno de avião sendo que você está plantando várias coisas diferentes? O veneno que é especializado para um tipo de planta não vai funcionar com o do outro. Se você tem um espaço onde você planta coisas diferentes durante o ano, por exemplo, você vai passar o mesmo veneno, mas agora a gente está plantando milho, daqui a pouco a gente vai plantar feijão, daqui a pouco a gente vai plantar tal coisa e esse veneno vai matar tal planta. Não pode. Enquanto plantar só soja, o tempo inteiro soja, só soja, eu quero só soja. Campos e campos de soja, mano, facilitou muito a vida do cara que vai passar veneno. Sobe no avião e passa veneno. Aí foda-se. E o veneno se torna necessário. Ele se torna necessário. Porque se existe, sei lá, na natureza, vários mecanismos. Um pouquinho de soja aqui, um pouquinho de feijão ali, um pouquinho de milho, não sei. Está tudo mais ou menos espalhadinho assim e tem um inseto que come só soja, ele vai mais ou menos equilibrado ali no ecossistema porque vai ter os predadores deles que estão ali perto porque fazem parte do ecossistema. Dinâmica biológica mesmo da coisa assim. mas a partir do momento que você tem um campo só de soja, apareceu aquele insetinho que se alimenta de soja. Vixe, ele vai fazer a festa. Nem tem o predador dele. Porque o predador dele não está mais ali porque o sistema está todo desequilibrado. Esse predador provavelmente já foi extinto. O que acontece? Vai ter que passar veneno de avião. É complicado. Pois é, é o agro que alimenta o Brasil. Seguindo aqui, vamos no vídeo, vamos no vídeo. Uma das consequências desse processo é importante destacar o grande aumento na quantidade de alimentos produtos no mundo que só foi viabilizado pela chegada dessas tecnologias. Galera falou no chat, ela vai chegar lá, ela vai chegar lá. Conta dessa produção em larga escala e aparato tecnológico, falamos que a Revolução Verde foi uma espécie de revolução industrial do campo. Essas tecnologias garantem a boa produtividade permitindo a criação de gigantes estruturas produtivas para a exportação. Houve também o aumento da dependência na relação campo-cidade, uma vez que a tecnologia necessária acaba sendo produzida e idealizada nos espaços urbanos, assim como a demanda por alimentos também se concentra nessas áreas. É no meio urbano, portanto, que esse novo campo dispõe de verba, tecnologia, consumo, leis, pesquisa, decisões administrativas, incentivos do sistema financeiro, transportes e etc. tudo ligado à vida em cidades, tudo ligado ao ambiente urbano caindo dentro daquilo que a gente falou. A ideia de campo agora é só ideia, porque na prática não é no campo não. É, tudo que... A treta não é mais no campo, é a cidade que manda, é na cidade que tem negócio, é na cidade que tem bancada ruralista, é na cidade que tem bancada da bala, tá ligado? Outra consequência importante é a elitização do acesso à terra. Isso acontece porque com as... Falei que ela ia chegar lá. A menor demanda por quantidade de mão de obra, uma vez que grande parte do serviço braçal é substituído pelo maquinário. O perfil da mão de obra para o trabalho rural passa a ser bem qualificada para pensar e lidar com as novas tecnologias. Outro ponto é que os pequenos produtores não foram diretamente incluídos ao acesso tecnológico, ficando impossível competir com essa nova estrutura produtiva. Essa competição levou muitos pequenos produtores à falência ou a vender seus pedaços de terra a esses novos agentes. O grande desemprego, portanto, levou a uma onda de êxodo rural, isto é, a saída do trabalhador rural para os centros urbanos em busca de emprego. Percebe a mudança do perfil do campo? Uma paisagem tipicamente rural hoje é muito diferente do que há anos atrás. Essa mudança de perfil do trabalhador rural e das formas de produção cria também o que chamamos de novas ruralidades. Logo, esse modelo vai gerar também um aumento da concentração fundiária que já era histórica e grave para a nossa vida. A concentração. Obviamente, com essa grande estrutura produtiva. Ameaças e sabotagem, sim. Não é só competição. Ameaças, sabotagem, tem toda uma questão também de... Grilagem. Grilagem, o trabalho dentro de terras que são terras de povos originários, por exemplo, invasão de terras de povos originários. Tudo isso está também envolvido dentro dessa ideia de Revolução Verde. Tem um outro ponto importante que ela fala de mão de obra qualificada que ela só está falando de questões de tipo qualificadas não para trabalhar na terra, mas para trabalhar com tecnologia e dinheiro. Qualificadas para saber operar caminhão. É isso. É tipo isso. E há uma outra forma de você gerar êxodo porque a pessoa que trabalhou na terra a vida inteira não é necessariamente a mesma pessoa que vai ter essa qualificação para poder trabalhar dentro do campo como um executivo. quem é o piloto do avião, a pessoa que foi criada na roça? Pois é. O capitalismo é corrida maluca, sem lei. É isso. É sem lei, é corrida maluca, é isso aí. Bota maluca nisso. A produção de alimentos torna-se em larguíssima escala. Para plantar essas monoculturas, demanda-se enormes porções de terra, gerando uma quantidade de alimentos que pode e visa atingir os mercados internacionais. Nesse cenário de exclusão, podemos perceber que não é apenas o aumento da quantidade de alimentos produzidos que garantirá o fim da fome no mundo, uma vez que o acesso aos alimentos segue sendo regulado pelo acesso à renda. Os impactos ambientais nesse modelo são crescentes. Tirando aonde? Países socialistas. Importante dizer. Exatamente. O tratamento de percentuais assustadores dos biomas, aumento gigantesco do uso de recursos hídricos e consequentemente conflitos por água, compactação do solo pelo peso dos tratores e maquinários, poluição e mortes por agrotóxicos. Gente. Só. Eu não estou nem tirando esse vídeo. Só isso. Não é o canal do João, do Ian, do Gustavo, de camarada, do Humberto. É um canal de cursinho. É, nem precisa ser comunista, gente, para chegar nessa conclusão. Essa que é a questão. Vocês estão vendo o tanto de impacto e consequência que o bagulho tem? Isso, sem falar de cultura, ela está sendo bem assim, bem direto ao ponto, bem objetiva e de certa forma até um pouco superficial, falando só dos pontos que você precisa por conta da proposta do canal deles. É, bem conceitado. só assim, só dentro da ideia do que você precisa saber do cursinho, saca? Já é uma coisa que tem impactos absurdos. Já fica muito claro que os impactos são absurdos, são danosos. Tem uma série de consequências, por exemplo, que contradizem o próprio capitalismo, contradizem o próprio processo de modernização, como, por exemplo, não mata a fome de ninguém. Não, não contradizem o capitalismo. Não é, não contradizem nada. Não contradizem o capitalismo. Pelo contrário, reforça a postura capitalista de tipo, não, quem tem mais dinheiro ganha mais, quem tem mais dinheiro consegue mais terra, consegue mais coisas. As queimadas estão acontecendo no Canadá. E esse crescimento sem fim, né? Essa ideia de crescimento sem fim do capitalismo, tipo, você conquistou essa terra, agora você vai custar mais uma terra. Agora você vai vender isso aqui para mais um país, depois para mais outro país. E aí você precisa, cresce, 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 acumula mais dinheiro e mais dinheiro. É um saco sem fundo isso aí, gente. Esse que é o problema. O Yuri citou de um problema de reflorestamento que está tendo no Canadá por falta da... Não é exatamente a mesma espécie de... Não é a floresta boreal, os caras desfizeram a floresta para plantar outras coisas que não tem nada a ver. Enfim, está levando a um sério problema de queimadas lá. E sim, o livre mercado levando a livre oportunidade da fome, a livre oportunidade do... Como é que eu posso dizer assim? Do uso do solo. Livre poluição. Livre poluição. Livre para morrer. Livre para usar agrotóxico. Livre de desmatamento também. Livre de desmatamento. Livre de dor, não. Livre de desmatamento. Livre de desmatamento. Livre de desmatamento. Você já deve ter visto na TV essa história de transgênicos e agrotóxicos. Será que comer transgênico faz mal à saúde? Olha, entende-se por transgênico as sementes geneticamente modificadas. Pode-se dizer que são muito antigas as técnicas de selecionar espécies geneticamente mais fortes ou até cruzar plantas com características desejadas pelo homem para o consumo. Porém, os transgênicos passam a ser característica da Revolução Verde uma vez que contam com a alta tecnologia molecular. As genéticas das sementes são desenvolvidas e patenteadas por empresas. Semente, gente. A ideia era produzir em larga escala, certo? Para produzir muito, subentende-se uma estrutura produtiva concentrada no sentido de enormes pedaços de terra para o mesmo cultivo. Subentende-se também que para garantir a produtividade plantareios transgênicos, as sementes com garantias de sucesso que se adaptam ao solo diversos e não típicos e que não... Todo mundo que já tentou plantar semente feminizada sabe o que é isso. ... naturais para acontecer. Daí as monoculturas, enormes porções de terra com o mesmo gênero agrícola cultivado. Agora, vou pedir licença para a biologia mais uma vez. Vamos pensar. Quanto maior a disponibilidade de recursos alimentares, a população que consome esse recurso tende a crescer, certo? Se estamos plantando um único gênero agrícola em larga escala, as monoculturas, um inseto que se alimenta daquela planta tenderá também a ser... Tem que legalizar. É o que chamamos de pragas. É inerente à lógica das monoculturas a ideia das pragas. Para conter as pragas pertencentes a esse modelo produtivo... Olha como a cadeia produtiva funciona. Vende-se a semente transgênica junto com o agrotóxico que aquela planta... Já vem no pacote já, gente, já vem no pacote coladinho. ... daquela planta resistente ao agrotóxico. Não falei você, não falei o trabalhador rural, não falei os demais e nem as outras plantas. Existem muitos estudos que associam crescentes índices de suicídio do trabalhador rural ao trabalho direto com os agrotóxicos. Deste modo, tenha em mente que o debate para a saúde se concentra mais na ingestão de agrotóxicos e na poluição hídrica e no que eles podem causar do que sobre a ingestão de uma semente que teve sua genética modificada em si. Percebe como uma coisa é completamente conectada a outra e uma vai puxando a outra? Tipo, o processo produtivo é monocultura. Tá bom, monocultura não é o que a Terra aceita. Por conta disso, a gente vai ter que lidar com praga. Para lidar com praga, veneno. Mas aí, esse veneno, ele é só específico para aquela planta e de acordo com aquela variação genética que existe no transgênico. Tá, então você compra... Você vai comprar o veneno, você já compra a semente, compra o veneno, e isso mobiliza tanto uma parte da indústria que vai produzir esse veneno, seja aqui, seja na Rússia, seja onde for, quanto uma outra parte da indústria que vai estar responsabilizada pela tecnicidade da questão biológica daquela semente. São duas áreas das quais o capitalismo também pode tirar recurso e que ele sabe tirar recurso muito bem. Tanto de tecnologia para fazer comida quanto de tecnologia para gerar morte, para fazer veneno. Então, a estrutura do capitalismo fica muito mais completa, muito mais fechada para o capitalismo. Isso é ótimo. Isso é um golaço. Golaço. E por isso que isso começa em países ditos desenvolvidos lá fora. É um negócio. O centro do capitalismo lá fora. Porque é um negócio. Do ponto de vista do negócio, cara, é um golaço. Ótimo, você vai vender o agrotóxico junto com a semente. E todo mundo ganha dinheiro. Não interessa que o consumidor final vai estar comendo veneno. Está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo feliz. E mais, quando esse consumidor ficar doente, tudo bem, ele vai para um hospital, ele vai de novo mover a roda da economia e indústria farmacêutica e o caralho por conta disso. Tem muito até... Existem várias empresas da indústria farmacêutica que trabalham também dentro do meio do agrotóxico, mas eu vou falar isso depois a gente fala sobre isso de forma mais direta. Remédio vendendo, já vende remédio. Exato. É tipo isso. Eu te vendo, a parada, você vai ficar doente, toma o remédio, que eu também vendo. Eu faço tudo para você, mas se a gente fosse voltar lá no começo e a gente só tivesse terra, a gente não ia precisar de nada disso. É, pois é. Enfim. Na natureza, quando você mata o predador, você está falando para a natureza que você é o predador, então você acaba lutando com a praga por isso, rompeu o ciclo natural. Pois é, exatamente. picando legumes para se producionar na sopinha de legumes e aquele triângulo amarelo na embalagem. Pois é, então. Tipo, mano, que porra é essa, velho? O que eu estou comendo? É, segundo... E é patenteado, é semente patenteada pelos caras, velho. É patenteada ainda, isso que é mais bizarro. Eles patentearam uma semente. Semente, velho. E é isso assim, a gente que está sendo ingênuo, porque eu acho que isso existe... mas eu acho que o tio do Roque pode ficar tranquilo, porque pelo menos nesse vídeo, não sei até que ponto isso é verdade, transgênico é muito mais a poluição e a injeção do agrotóxico que está junto com isso do que o fato da semente ser transgênico. É, porque eu acho que não tem tempo de pesquisa. Mas o que eu acho muito é isso, talvez, né? Os transgênicos, como a gente não tem necessariamente uma pesquisa que seja muito ampla sobre o tema, porque é um tema relativamente novo, ainda é muito incerto isso e, por exemplo, sei lá, até a própria indústria farmacêutica que é uma merda tem prazos e períodos para soltar remédios. uma série de testes que ela tem que fazer. Sim, sim, sim. Tem que fazer pra ela poder soltar um remédio. Enquanto na indústria dos transgênicos é tipo, ah não, lança agora, foda-se. Porque não é remédio, né? Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, deixa a galera comer, foda-se. Tá ligado? Ninguém vai morrer, entre aspas, né? Fora o agrotóxico, sim. Para você ter uma noção, a Abrasco divulgou em 2017 que estima-se que cada brasileiro tenha ingerido em média sete litros de agrotóxico por ano. Bom, essa nova estrutura produtiva é esse novo... É nóis. Tá falando de nóis. O agroindustrial possui uma forma de organização. Ele será dividido em etapas distintas em suas áreas de atuação e resultados. É importante... Bebendo o Gimo. que essa revolução passa a mobilizar a economia em diferentes frentes. A nova estrutura produtiva do campo é chamada de CAI, Complexo Agroindustrial ou Agroindústria. Muda o nome. Tem um apego industrial agora mais claro, mais diretamente claro. Consiste em três etapas principais. A primeira é a indústria de insumos. Ela é tudo o que é necessário para desenvolver atividade agrícola, como maquinário, irrigação, adubação, correção do solo, agrotóxicos e os organismos geneticamente modificados, os OGMs. Tem a parte da agricultura e pecuária, que se refere às atividades típicas do campo, como a plantação e a criação de animais. O Brasil se destaca muito nos dois, tanto na agricultura quanto na pecuária, pois investe em tecnologia e pesquisa. E também temos a indústria de beneficiamento, que consiste na adaptação dos produtos agrícolas para os moldes do mercado. Ou seja, a etapa final não é mais a colheita agrícola. Cabe destacar que o beneficiamento agrega valor ao produto. Um exemplo é a própria soja, tão produzida pelo Brasil, que serve como matéria-prima para uma indústria de alimentos mais complexa em diversos ramos. E por fim, vamos relembrar que a expansão da fronteira agrícola no Brasil se deu do sul para o centro-oeste e hoje atinge ao norte do Brasil, sendo um importante vetor para o desmatamento da Amazônia. Do sul para o centro-oeste, essa chegada se deu a partir do estímulo do governo, que beneficiou uma elite imobiliária, sobretudo da região sul do Brasil, com a missão de colonizar e levar a agroeconomia para o centro-oeste. Centro-oeste que não era fértil. Não é? Era um solo impróprio para a plantação, completamente impróprio. E aí é feito a partir dos anos 70 por conta de uma técnica que encontraram lá para poder plantar nesse ecossistema. Começa a ser feito o plantio, e aí com tudo isso vocês podem entender desmatamento e grilagem. considerado até então vazio em termos de investimento prévio. Vazio, não tinha ninguém lá. Não tinha bicho, não tinha nada. Não. Era um grande nada. Você chegava lá, tinha uma placa em todas as línguas, assim ó, fim do mundo. Era tipo aquela sala branca do Matrix? Isso, era tipo aquela sala, exatamente. Era exatamente aquela sala branca do Matrix. Tá ligado? Não tinha nada lá, ninguém lá. Não tinha povos originários, não tinha onça, não tinha... Se não é a inovação, a modernização, a tecnologia, a gente já tá passando fome. Entendeu? Ser ocupado em troca de terra. Um grande polo do agronegócio que em primazia recebeu grande investimento na Revolução Verde, que também merece destaque, foi Ribeirão Preto. E por aqui acaba o nosso Quer Que Desenhe sobre Revolução Verde. Muito obrigado, galera do Descomplica. Eu sei que aqui no link eles vão deixar pra quem quiser, tem as coisas aqui. Fica aqui de novo a recomendação do site do Descomplica pra que a gente possa... Enfim, pra que vocês possam também correr atrás, assistir e tal. Se vocês quiserem, o título do vídeo é só Revolução Verde. Certo? Beleza? Então assim... Ah, tem um ponto importante só pra falar aqui rapidinho, que é a questão militarista, que é reforma agrária aqui no Brasil, isso é história véia. Ah, essa história é bem véia. E um dos momentos em que a história da reforma agrária teve o seu ápice em termos de discussão, não ápice vai, mas a discussão se acirrou bastante, cresceu bastante, num período em que o João Goulart tava ali se candidatando. Inclusive o próprio João Goulart vai buscar nesse tema alguma forma ali de crescer o seu capital político pra que ele possa ser eleito, ele consegue ser eleito, vira presidente. Só que o João Goulart passa por um golpe, olha aí, acontece um golpe. Pois é, um golpe. Quando ele é golpeado, não tô falando que ele era o cara que ia fazer, não, reforma agrária, bora, caralho. Mas ainda assim, ele vendia essa imagem pra população. Ainda que simbolicamente, a derrubada do João Goulart também é a derrubada dessa ideia de reforma agrária. Cabou. 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 Todo aquele papo que a gente tentou construir até agora, cabou. Você quer brincar disso? A gente te persegue. Tá ligado? É. E aí nessa estrutura de não tem mais pra onde a gente seguir a partir disso, é que o governo militar vai começar a implementar cada vez, de uma forma cada vez mais presente, mais forte, mais presente enquanto Estado mesmo, vai começar a fomentar tudo aquilo que ela falou aí da Revolução Verde aqui, com investimento, abrindo espaço pra empresas de fora, participação dos Estados Unidos, muito presente mesmo, Estados Unidos participando de várias reuniões. Sim. Porque tudo isso foi coordenado de acordo com uma demanda que vinha de fora de empresas lá de fora que queriam vender seus maquinários, que queriam vender essa modernização pra outros países, pra lugares do mundo em que não necessariamente tivessem esses problemas, afinal o Brasil era um país que tem recursos naturais, a gente consegue plantar muita coisa aqui, mas não. Se a gente continuar plantando do jeito que a gente plantava antes, essas empresas não vão conseguir ganhar dinheiro. se elas não conseguirem ganhar dinheiro, não tem porquê. É aquilo, gente, é a expansão do capital. Expansão do capital, simplesmente, expansão do capital. Sempre busca por novos mercados, sempre atingir um lugar onde você não chegou antes. E criando problemas pra te vender solução. Exatamente, exatamente. Todo esse processo da Revolução Verde a gente pode, de uma forma bem aberta, mas entender como se fosse uma... Tem toda uma questão de modernização que é importante e tal, beleza, mas no fundo, no fundo, é um processo... Como é que eu posso dizer? Ah, no fundo, no fundo, é mais um jeito de dizer que o campo não é de quem tá no campo. O campo é de quem tem dinheiro e maquinário. Simples assim. O campo não é de quem planta. O campo não é de quem colhe. O campo não é de quem de quem contacto no опыт está escrito em casa. E aí o campo não é de quem